Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Levar um pescoção carregado de iscas à meridiana? Preciso impedir isso. 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 Vamos soltar a próxima amarrada. Com todas essas iscas, quantas máquinas assassinas seguiriam o pescoção rumo à meridiana? Preciso deter a Sarah. Outra isca? Mas está inativa. Por que a Sarah deixaria uma pra trás? E aí? Tem uma barra lá em cima. Tem uma barra lá em cima. Tem uma barra 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 em cima. Parece uma saída. Foram duas, falta uma. Quando eu acabar aqui, vou ter que me livrar das iscas. Não dá pra deixar o pescoção andar por aí com elas. Tem uma barra em cima. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.